Olá, família! Sejam bem-vindos aí para mais um vídeo do canal. Você que tá chegando agora e não é inscrito ainda, se inscreva no canal pra ajudar. Deixa aquele gostei também e ativa o sininho da notificação, que sempre que tem informação, eu trago informações do Palmeiras aqui pra vocês, tá bom? Então, eu acho que hoje o vídeo vai ser rápido. Solta a vinheta e vamos para o giro de notícia aí do que tá acontecendo nesse mercado do Palmeiras aí, tá bom? No gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. E o Palmeiras no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar... Bom, pessoal, eu queria começar falando com algo que está chamando muito a minha atenção. Eu acho que vocês devem ter percebido também, né? O pessoal sempre me pergunta nas redes sociais, aqui no canal, às vezes vocês comentam. E aí, Cássia, como que estão as contratações do Palmeiras? Que eu sempre tô trazendo vídeo aqui de fulano que tá saindo, ciclano que está em negociação. Mas vinda de jogadores, tá difícil sair algo, né? Qual é o ponto que eu quero chegar? Eu quero tirar algo positivo disso, por quê? Ah, será que o Palmeiras não está buscando ninguém no mercado? Bom, os nomes até agora que eu trouxe aqui pro canal, que mais ou menos o Palmeiras estava em negociação, é o Michael, né? Do Goiás, e o Reruela, o Zeruela lá, né? Também, e do Cruzeiro. Então, são os únicos dois nomes que eu vi vazado, né? Que eu trouxe algo aqui pro canal. Mas, gente, eu quero tirar algo de positivo disso. Quando tá todo mundo ali em cima do Palmeiras, o Palmeiras é o centro das atenções, nossa, o Palmeiras tá contratando fulano, o Palmeiras tá contratando ciclano. Então, meu, vira uma bagunça, jogador pede milhões, a imprensa acaba colocando um peso muito em cima do Palmeiras. Então, eu acho que esse silêncio, e sem esse vazamento todo de informação, acaba ajudando muito no mercado. Eu até citei aqui, algumas vezes, a parte do São Paoli lá, né? Que teve muita... Gente, tudo que tava acontecendo na reunião, o povo já sabia. Inclusive, até o hotel que eles estavam, né? E o quarto que eles estavam na reunião, fazendo a reunião. Então, quando tem muito vazamento, só atrapalha. Só atrapalha. Então, eu quero pensar que não é por falta de grana. Eu ainda acho que tem um pouco disso, sim. Comentei sobre isso, falei que o Palmeiras tá buscando bastante a base. Mas eu não quero pensar nisso. Vamos pensar positivo. Dizem que pensar positivamente traz energias boas, né? Então, vamos pensar positivamente. Vamos pensar que o Palmeiras está quietinho, mas que o Palmeiras tá ali contratando. Que o Barros trouxe essa filosofia diferente pro Palmeiras, de não vazar informações. Eu acho que tudo que é quietinho, né? Acaba sendo melhor. Aquele holofote todo em cima do Palmeiras só atrapalha. Então, vamos pensar positivo que isso tá sendo algo bom que eles estão construindo. E que vamos acordar e, do nada, teremos aí contratações no Palmeiras, né? Algo que a gente nem sabia que estava em negociação. Então, vamos pensar positivo. Eu tava pensando nisso. Eu falei, ah, vou levar esse papo pro pessoal, que eu acho que é mais uma reflexão, né? Pra gente conversar. E queria trazer a informação também do que o Dudu falou. O Dudu é um jogo beneficente. Ele brincou e disse pro Michael, né? Que ele estava esperando o Michael aqui no Palmeiras. Que ele queria ver o Michael aqui no Palmeiras. Ele falou mesmo pro Michael. E falou pro Michael assim também, que pra ele pensar com carinho, pra ele escolher o clube que vai fazer ele feliz. Bom, eu já comentei sobre o Michael aqui. Vocês sabem que o Corinthians está na briga também pelo Michael. Que o Corinthians ofereceu em torno de 22, 23 milhões. Não lembro exatamente agora quantos foi. Mas, então, é um jogador que vai sair financeiramente caro. Eu já falei algumas vezes aqui que eu preferia apostar no verão do que pagar. Porque o Goiás está pedindo 50 milhões, esse jogador. Eu acho muito, gente. Mas, é o dono do time está pedindo, né? Que é o Dudu. Brincadeira. O dono do time eu estou brincando porque vocês sabem que o Dudu esse ano levou o Palmeiras aí nas costas, né? Então, ele está pedindo, está pedindo. Então, tá bom. Pode contratar. Bom, gente. Brincadeiras à parte. Já dei minha opinião sobre isso. Vocês comentaram aqui também. Alguns falaram que traria ele, mesmo sendo aposta. Então, cada um tem uma opinião sobre esse assunto. Respeito todas. E vamos ver se o Palmeiras vai trazer. Se o Corinthians que vai levar. Quem que vai dar o ultimato aí, final, para o Michael, né? Quem vai ser o clube que vai levar o Michael? Vamos ver, pessoal. Então, é isso. Eu fiz um vídeo mais hoje para desejar um Feliz Natal para você. Hoje, né? Véspera de Ano Novo. De nada, de Ano Novo. Já estou pensando no final do ano já. Hoje, Véspera de Natal. Então, um Feliz Natal para vocês. Para toda a família de vocês aí. Provavelmente, amanhã eu não grave vídeo. Só mesmo se aparecer algum assunto. E na quinta-feira eu volto trazendo mais informações do Palmeiras para vocês. Um ótimo Natal para vocês. Aproveitem, comem muita carne. Bebam muita breja. E bebam muito refrigerante. E é isso, pessoal. Aproveitem aí o Natal com a família de vocês. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo. E avante, palestra. Tchau.